Eu sou jovem, meu senhor, e vergonha se me é Eu, meu, meu, meu pastor, o meu único amor É, meu amigo Vascaíno, reforço se apresenta no CD Monci Paposa, Pegrinho aumenta significativamente as receitas aí de um patrocinador do Vasco da Gama. Em quatro meses essa receita aí dobra e é uma prospecção para que o Vasco da Gama já tenha aí em 2025 mais de 100 milhões de reais na sua camisa e vamos falar muito aqui sobre esse jogo decisivo. É a semana mais importante do ano, é amanhã o Vasco de Ina, agora parte da manhã do CD Moacir Barbosa, o Vasco ainda com algumas dúvidas para poder encarar o furacão amanhã lá em Curitiba, o Atlético Paranaense que não vive um momento bom aí. Então vamos falar muito ali e olho na viagem também. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Bom, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Atlético Paranaense. E a grande situação é a seguinte, o time vai para o jogo ou não vai para o jogo? O time está realizando aquele teste final, aquela prova de fogo para saber se vai para o jogo ou não? Minha opinião, se não tiver 100%, não vale a pena levar. Deixe no Rio se preparando para o jogo contra a equipe do Flamengo, porque o campeonato brasileiro vai acabar só em dezembro e a gente ainda tem mais jogos da Copa do Brasil. O time pode ajudar o Vasco da Gama, é importante que ele esteja 100%. Então, se tiver 100%, vale. Se for só para compor o banco de reserva, para jogar 10 minutos, é melhor ficar no Rio de Janeiro. Felipe Coutinho aí sendo muito cobrado, mas aquilo, já deu já um retorno financeiro fora de campo, isso é muito importante aí, o nosso Coutinho. E tenho certeza que na hora que estiver apto, vai simplesmente ajudar o Vasco. Então, fica aquela situação, o time vai para o jogo, não vai para o jogo, daqui a pouco a gente vai tomar conhecimento disso. A gente fala aqui também sobre a situação do Rayan e do Leandrinho, que estão com moral, confirmadíssimos aí, após servir a seleção sub-20. O Rayan aí com uma multa recisória de 80 milhões de euros, né? Quem estão confirmados também por esse jogo, o Jean, David e o Puma, o Vasco fazendo aquela força-tarefa ali, treinando voos ali para que os atletas possam ir diretamente para a Curitiba, após servir aí a seleção chilena e a Uruguaia, respectivamente. E o seguinte, toda a força, toda a energia positiva aí para o nosso Léo Pelé. Deus atençoe o Léo, vai dar tudo certo. Estou confiante, apesar de que, árbitro Paspalho, Wilton Pereira Sampaio, acho que o Vasco era para ter reclamado na CBF. Depois do jogo, não adianta chorar pelo leite derramado, se as coisas não derem certas. Perfeita? E nesse momento, tem jogador se apresentando, no CT Moacir Barbosa, aí o Maxime Dominguês, jogador que a gente coloca a maior fé, com quatro anos aí de contrato, o Vasco pagou 12 milhões aí nesse atleta aí, certo? Foi a maior aquisição aí da era Pequim ou Maxime Dominguês. Jogador que vai agregar muito, foi registrado ontem no vídeo, e estará à disposição ali do Vasco da Gama para o jogo contra a equipe do Flamengo. Ele não pode jogar a Copa do Brasil, porque simplesmente as quartas de finais já tiveram início. Então, só a partir aí das semifinais. Bom, agora a gente fala aqui de grana entrando no Vasco da Gama, a receita do Vasco aumentando substancialmente aí. Por quê? Ontem o Vasco da Gama fechou o patrocinador aí para o homoplata e para a barra da camisa. Algo em torno de 18 milhões de reais. Muito dinheiro é o mesmo valor aí que o São Paulo, por exemplo, ganha de patrocínio lá da Viva Sorte, prefeito. A Viva Sorte, que além de patrocinar o São Paulo, patrocina também o Santos e compor o Neme Rights ali da Vila Belmiro, o título de capitalização. A Viva Sorte, ela se junta aí ao Banco BMG, que paga 5 milhões ao Vasco da Gama, a R10 Sport, que paga o mesmo valor, e a Betfair, 40 milhões de reais. Ou seja, o Vasco da Gama hoje ali, na sua camisa, já tem algo ali em torno de 65 milhões a 70 milhões de reais na sua camisa. Algo inédito que o Pedrinho consegue fazer ali em quatro meses de gestão. E a perspectiva é para que a gente possa aumentar esse valor na nossa camisa. Por quê? A capa hoje paga 600 mil por ano para o Vasco da Gama. A partir de maio de 2025, nós teremos ali um novo fornecedor de material esportivo e o Vasco vai se tornar top 5 no Brasil. Vai mudar muito. O Vasco hoje que tem uma proposta ali na casa de 30 milhões de reais da R1. A Mizuno quer muito ser a patrocinadora do Vasco da Gama, fornecedora, para que o Vasco seja o carro-chefe da empresa na América do Sul, certo? A japonesa. E a gente tem a possibilidade aí de ter ali um contrato com a Nike nos mesmos modelos ali que hoje tem o Corinthians. Então, essa situação vai ultrapassar ali 100 milhões de reais. O ano de 2025 é um ano aí que a gente vai ter muita, muita alegria porque o Vasco vai ter um poder aquisitivo melhor e maior aí para poder fazer contratações. O Vasco aí que foi muito prejudicado nessa última janela por conta da 777 partners, mas que está fazendo bonito. O Vasco da Gama aí que está na oitava colocação no campeonato brasileiro. O Vasco da Gama tem tudo para chegar numa semifinal. O Vasco não está sendo visto aí como, sabe, filhote de cruz credo, patinho feio. Nada disso. O Vasco hoje é respeitado e joga de gol para igual com qualquer clube aqui no Brasil. E a própria imprensa aí de Curitiba está sentindo essa situação e sabe que o momento do Atlético não é bom, certo? Então, é um jogo 50% para cada lado, talvez 60% para o Vasco da Gama, 60% e 40% para o Atlético, porque o Vasco joga por dois resultados. O Vasco também joga pelo empate e é uma, substancialmente falando, uma vantagem muito boa. Perfeito, pessoal? Agradeço aí pela sua atenção. As coisas estão mudando no Vasco da Gama. Obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Obrigado. Obrigado.